Parafal já tá no óleo, munição tá na mochila Olhos na pé da varanda, você tá na minha mira Traficando dia e noite, traficando noite e dia Mano, você tá maluco de mexer com shake siria Mano, você tá maluco, quem te acertou foi o puto Solta minha blusa maluca, ela gosta que cavuca Depois faça o cavanhaque, tem uísque, tem conhaque Tudo com o dinheiro do tráfico Fumando igual papai, espinafres ilegais Jogas na bolsada, fende mais de 80 mil reais Tô com ninja samurai, ela me chama de pai Osso chamo de savana, vários tipos de animais É peru, pede que eu dou, quer dinheiro tem também Ela sai de SP, pra poder fuder com o trem Eu só uso ouro maciço, que se foda de onde tem Sete galo do portado, veio de Jerusalém Armani veio de Bilão, Lacoste veio da França No meu porte é Nike London, no meu porte é North Face Lockstone de Miralês, Paquistão capota Blitz Meu bairro não tem no Waze, meu bairro não entra cana Meu traje tô de cabana, cocaína branca, Hannah Montana Vendendo pó igual Tony Montana Você usando igual Maradona, casa de endola separa no grama Minha chuchuquinha parece a Rihanna Fumando quilos, porta no grama Fumando ice do Alabama Parafal já tá no óleo, munição tá na mochila Olhos na pé da varanda, você tá na minha mira Traficando dia e noite, traficando noite e dia Mano, você tá maluco de mexer com o Sheik Siria De mexer com o Sheik Siria Mano, você tá maluco Quem te acertou foi o puro, solta minha blusa maluca Ela gosta que cavuca, depois passa o cavanhaque Tem uísque, tem conhaque, tudo com o dinheiro do tráfico Parafal já tá no óleo, munição tá na mochila Olhos na pé da varanda, você tá na minha mira Traficando dia e noite, traficando noite e dia Mano, você tá maluco de mexer com o Sheik Siria De mexer com o Sheik Siria, mano você tá maluco Quem te acertou foi o puro, solta minha blusa maluca Ela gosta que cavuca, depois passa o cavanhaque Tem uísque, tem conhaque, tudo com o dinheiro do tráfico